Oh God! VEGETA CARAÇAS! VEGETA! G2A! Melhores pretos que aqui não há! E aí pessoal, como é que é? Aqui é o Simori, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou-vos a trazer Dragon Ball Xenoverse 2 e está fucking awesome! Para quem gosta de Dragon Ball, já sabem que Dragon Ball nunca desilude, pelo menos em termos de jogos. Eu acho que nunca joguei nenhum Dragon Ball que eu diga assim E é mesmo grande da bosta! Não! Acho que nunca apanhei nenhum jogo de Dragon Ball que fosse mesmo do tipo, não consigo jogar isto, adoro Dragon Ball mas não consigo jogar isto. E este é totalmente o contrário, está fucking awesome! Tem cenas novas, brutais, das quais vocês vão depois acabar por ver se comprarem o jogo ou se decidirem o jogar. Eu tenho aqui um evento especial, aqui neste Jaiba Man! E o que é que ele vai dar? Vai-me dar a roupa do Son Goku, este é do Yamcha, ele vai-me dar a roupa do Son Goku e o Kaioken... Kaioken? 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 Ah, fuck it! Não sei! O Kamehame Kaioken! Basicamente o que eu tenho que fazer é matar, derrotar o Son Goku e provavelmente derrotar os outros dois para ganhar 480 de Z-Points e Goku's Turtle Hermit Guy e Goku's Turtle Hermit Guy da parte de baixo! Ou não? Não? São duas roupas iguais? What the fuck? Ok, e ganhamos o Kaioken Kamehame, que era o que eu queria! De resto foda-se! Vamos embora! By the way pessoal, estou a gravar no computador, estou a jogar o jogo no PC acho que já dá para perceber que consegui finalmente arranjá-lo depois de comprar uma board nova Demorou um pouco porque tive que montá-la, não é? Mas, finalmente já está tudo montadinho, tudo reinstalado e acho que já não vai dar mais problemas, pelo menos assim espero! Vamos então mandar aqui as perradas nos bichos Vocês quando começam com o vosso Neck novo ele não começa logo com boé técnicas nem nada do género Vocês vão ganhando as técnicas conforme vão fazendo os matchs e fazendo eventos Mais informações! Attack the game! Ok, vocês... Eu já tenho o Energy Charge, mas não tinha o início Isto ajuda com que o vosso Ki aumente Ajuda não, faz com que o vosso Ki aumente Para então poderem usar habilidades especiais Tipo esta que eu vou usar daqui a segundos Que eu primeiro vou mandar isto E agora vou combiná-la com este Este é um Ultimate Attack para já Eu sei que é uma bosta Mas é o que há para já Porque ainda não consegui comprar um novo Não havia Money Money Vamos lá tentar Arrebentar aqui com o Gohan Toma! Tá! Não vai dar para usar o especial Tenho outros ataques para além do especial, como é óbvio Tenho este Tenho... Mal... Gohan! Tenho... Mal Gohan! Estás parvo aqui! Mas há uma chapada nos queijos carados! Aí está! Agora vou atrás dele E vou-vos mostrar... Por que é que eu não consigo usar? Ah bom! Evil Explosion E tenho este também Agora... Agora não consigo mostrar para a pratica assim aqui Bem... Vou... Literalmente cagar nessa cena Senão nunca mais mato este berrigo Da... Caga o Gohan! Nesta altura eras tão fraquinho Em Namek eras um pedaço de cocó Aí veio o Goku Sim! Bati no teu filho agora! Agora! Queres confusão ou berrada? Bora lá! Bora lá apanhá-lo! Hum... Hum... Chapada! Agora fazemos assim... Toma! 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 O Vegeta está também a ajudar-me! Good job Vegeta! Tu e eu... Eu e tu... Somos Beastos! Por acaso... O Vegeta é o meu personagem favorito do Dragon Ball Bad Boy! Bad Boy! Bad Boy! Agora vamos fazer assim... Dando perrada... Mandar o ulti... eu adoro combinado com este ataque que eu acabei de fazer, tira a boda da vida a boda louco então o Jeta parou o ataque quando mandou as bolinhas agora fazendo assim isto é ataque a song go enquanto está nervoso Sim! Toma! E agora vamos tentar fazer uma cena diferente... Para Vegetta! Estás-me a roubar as cenas Vegetta! Estou a falhar tudo, como é óbvio? Nossa, olha o Goku a dar escape em tudo, o que eu mandei! Cabrão! Da cá Goku! Eis a mania que és artista! Eis a mania que és o que? O rei do gado, não? Dá para já porrada! Olha, consegui um equipamento novo! What the fuck? Vem mais? E a Kaioken? Já fodeu tudo! A sério que este ainda se vai levantar? Come on Gohan! Fica deitado no chão que não vales um cu filho! Wow! 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 Goku! 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 Relaxa filhão! Ok, acho que temos aqui um problema... Ai! Ai! Estou a usar cenas que não devia! Para! Porra! Ah! Vegetta! Onde é que tu estás seu porco? Ajuda-me caracho! Achas que eu consigo com este gajo sozinho aqui? O homem está em Kaioken! Estás maluco? Eu não consigo com isto sozinho! Vegetta! Ah! Já me deixei! Ok! 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 Agora... Agora... Não! Não! Para! Sou Goku! Nãun! Ok! Vamos comer mais uma cápsula! Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Goku! Vegetta! C veryp! Vegetta! Nãun! Vou morrer? Você não vai sair com isso! Vamos então agora lutar aqui contra este gajo e vamos ver se a gente consegue usar então o Kamehame de novo. KAYOKEN! Ok, tem que encher a barra primeiro, como vai né? Deixa-me bater nele que assim também enche a barra. Ok, vamos dar-lhe assim... KAYOKEN KAMEHAME! Oh baby, foi lindo! E eu fico em vermelhinho e tudo! Mesmo por causa do KAYOKEN como é óbvio né? Quantas barras é que isto será que gasta? Ok, nem deu para ver. Mas viram o Kamehame? O gajo transforma-se em RED do KAYOKEN. Basicamente tem outro nome que eu já não lembro como é que é em português. Mas é quando o Sungoku fica vermelho, quando ele vai aprender as técnicas novas lá para o céu. E ele fica com um super poder. Mas é pessoal, este é o vídeo de hoje então. Eu espero que tenham gostado. Já sabem pessoal, se vocês gostarem e quiserem ver mais Dragon Ball é só dizerem. Da minha parte está tudo. Fiquem bem! VAPIS! 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 VAPIS!